isso acontece meu filho isso acontece para os melhores vai 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 o tempo ai meu deus do céu vai vai tá bom é assim mesmo é assim mesmo ai meu racho a ver é 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 E aí